Bola pra dentro da área, no rebote, irá o Suba, ainda tá com o time do Pagmenos, quase saiu o primeiro gol, era o Rafa, a bola lá pelo setor direito, seu companheiro passando, agora sim pro cruzamento, a bola não pegou direito ali, o número da Iada, tá dentro da área todo mundo ali, o número 22, o Dedé, os zagueiros, bola pra dentro da área, vai passando por todo mundo, quase, quase, sobrava ali a cadada, e bola pra dentro da área, vai passando por todo mundo, quase, o primeiro gol da equipe do Pagmenos, que escoro, vem o chutão, a bola vai sobrando de cabeça, aí é surpreendendo o goleiro Marcelo, e pra trás, voltou outra vez, Cleiton, na tabelinha, pode sair um golaço, saiu pra fazer a defesa do Josué, já cobrou, Chico Baiano, ganhou ali no corpo, vai saindo o primeiro gol ali no chute do Breno, já abriu ali pelo setor direito, bola pra dentro da área, era o Breno, de bicicleta, ia pintando o golaço agora do nosso queridíssimo, não tá em forma, viu? Opa, vacilou o Breno, tá lá esperto, vai ser o primeiro gol, Marcelo se agigantou, tá passando lá pelo lado esquerdo, voltou pra ele, Negrito arriscou, bateu o roubo, o goleiro de dois tempos, Marcelo pra fazer a defesa, mas chupa, isso aí é o Júlio Venta, já encontrou seu companheiro, bola lá pra dentro da área, era o Iralçuba, uns dois dedos aí, boa jogada, Dedé, tem tudo pra cruzar, deixou no chão, vai chutando direto, experimentou, limpou o lateral, também tem que chutar, né? Berga que se ajeita pra tentar a posição pro cruzamento, vai passando por todo mundo, a chegada do equipe do Horizonte, ainda tá viva, ainda no campo de ataque, FTV, meteu ali uns três dedos pra dentro da área, vai sobrando no chute, tira que tira ali, a zaga do equipe do Pag. No segundo tempo, pô, tentando dominar o segundo tempo, melhorar o que foi no primeiro, a cabeçada aí não foi feliz ali, o número quatro, o autorizado, vem no segundo pau, o Berg tá lá, olha a cabeçada, vai sobrando, quem é que chega? Agora a equipe do Pag menos, roubou a bola ali, Wesley, vai chegando, o Breno de fora da área, pegou o goleiro Marcelo em dois tempos, Chico Baiano, já saiu de um, deixa o outro pra trás, pisou pro pé em cima dela de direita, o goleiro Josué, tava lá pra fazer a defesa e já encarou. Bola pra dentro da área, segura que pode vir o primeiro gol, vantagem, o juizão deu vantagem ali, o primeiro momento assim, né? Júlio Venta, a bola ainda tá viva, olha a chance, olha o gol, olha o gol, inacreditável gol que perdeu o Rodrigo Barco. Vem bola pra dentro da área, a chance do horizonte, Berg saiu da bola, pé esquerdo direto, quase, quase, surpreende, muita bola pra fora, é lateral pro horizonte, Conrado, já recebeu, encarou a marcação pra dentro da área, olha o gol, saiu, Josué pra fazer a defesa. 43 minutos, Geraldo, mandou a esquerda direto, Geraldo, o que que é isso? Marcelo que tava atento e fez uma grande defesa. Tentou a jogada ensaiada, bola pra dentro da área, insiste ali, o Paguimeno sai Marcelo pra de novo fazer a defesa, as coisas aí, Conrado, bota a bola lá pra dentro da área, é a vez do horizonte na cabeçada ali. Que podem ser seus respectivos adversários no ano que vem, é uma oportunidade. Segura, que lá vem Paguimenos, no finalzinho ali era a cabeçada do Geraldo, Geraldo, e aí o o o o o o o o o Obrigado.